Já bota o capacete que sou de malado, fechou, não, peito respeito, vagabundo Desacreditado, eu já me vi, me insegura, cê me perdi a sonhar A tia da igreja um dia chegou em mim, disse que tinha algo que Deus mandou falar Ela falou descansa que ele ouviu meu choro, e a recompensa vem pela manhã Tive fé na promessa, foi pra putz-touro Lancei uma goma lá no aroar Senti assim, chupa, velado vencer Dá um passo pra trás que já tá chegando o mar Achou que só vocês podiam obter Deus é perfeito no que faz E na quebrada de foguete é lazer Desmerecer jamais Só seleciona quem tava com você Que eu fui lá do ciclo pra trás Prioridade é deixar a geladeira cheia Mas não deixo de sonhar com a meia-meia Acelera e não presta, fé e foco na mer A gente planta pra depois vir a colheita Enquanto vários plantam ódio, eu plantei amor Eu vi vários chegar no bode e depois ficou Tem dois lados da moeda Dê a César o que é de César Tacando fogo na inveja Eu tô mandando marcha na boné Que eu vou, passei pra dar o raspão na quebra Trombei uns truta na vinhela Antes só era cross, hoje é motor veloz Na minha garupa um parceiro que herói Vê se não chora boy, os menor tá boy Filho herdeiro não vai colar com nós Me lembro bem quando eu precisei Só Deus me ajudou, eles viraram as costas Quando eu contei dos sonhos que sonhei Eles rirão de mim, fique até sem resposta Quantos quer ver você no vale sua fé morta Hoje o homem de branco bateu na minha porta Esse homem era Jesus, ele me trouxe luz E disse filho vai ter uma reviravolta Lancei uma nave que abre até a capota Joguei a loop, saquei a corda pra fora E a nave nós conduz, fiz o sinal da cruz Na minha vida é só ele que pilota Lancei uma nave que abre até a capota Joguei a loop, saquei a corda pra fora E a nave nós conduz, fiz o sinal da cruz Na minha vida é só ele que pilota E hoje eu passei num lindo torpedão Na caminhada nós buscou em meia luta Ao contrário de quem falou lá na labuta Nós tá firmão como é que pode Coração forte de primordial pro corre Me fez ir buscar correr atrás Mostra que também sou capaz De alcançar a nave do momento Passa de a milhão cortando o vento Me fez ir buscar correr atrás Mostra que também sou capaz De alcançar a nave do momento Passa de a milhão cortando o vento É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um Diretamente Restante Love Fuck Já bota o capacete Que é som de malandro, fechou? 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 Peito ou respeita, vagabundo?